Eu pedi ao nordestino lá da minha região O chamado Sebastião, o que possui um dom divino Amou-se laurentino, hoje eu quis solicitar Para ele interpretar a minha eterna canção Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Eu não tenho gabarito do antigo canhotinho De José Alves, sobrinho, gente que cantou bonito Nem também de Espedido, nem também de Zé Gaspar Manel, Chudu, de Pilar, Louro, Pinto e nem Cancão Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Cante aí a minha terra de gado, bode e jumento E cante o tropéu de vento numa quebrada de serra O manto da cor de guerra e a barra crepuscular Quando o sol vai se ocultar nas curvas da viração Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Cedo a festa não sincera, mas poeta faça sim Por favor, cante por mim as coisas do pé da serra O luar da minha terra que está suspensa no ar O vento sempre assopra, levando as folhas do chão Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Cante o cabo da enxada, terra e a lama preta A xipanca picareta que deixa a mão calejada Cante a noite luarada ou mesmo o raio solar Eu não sei interpretar, mas sinto de coração Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Só você, poeta, explica como é rio e riacho E o vento de serra baixo, levando o pé de oitica A palmunha e a canjica e o ninho da gente assar Balão suspensos no ar pra dar louvor a São João Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Cantador, cante a poeira e a casca da fruta peca Ou mesmo um ano de seca, que esturrica a capoeira A casca da catingueira, vem da resina e jorrar E o vento de outro lugar, no mato dando empurrão Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Se você não é estranho e é da terra que eu nasci Conhece meu caririnho, meu gado e meu rebanho A água de eu tomar banho e açude e se pescar Carga da gente, leu ar na cangalha do gangão Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Por favor, cante o puleiro e a pancada do badalo E de madrugada o galo que balança o seu ponteiro Quando desce do puleiro, olhando o dia raiar E uma galinha ciscar as lombrigas lá do chão Poeta, cante o sertão, já que eu não posso cantar Eu deveria cantar com toda serenidade Mas coisas do meu sertão, meu rico, minha cidade Para matar nós destino de lembrança e de saudade A velha concavidade, pedra e rochedo rachado A zoada do pilão, o deixando milho quebrado Que é o retrato da luta da terra que eu fui criado Eu hoje sou inspirado e muito alegre me vejo Por cantar, por ser poeta e por ter o maciço arpejo E por ter essa lembrança do meu ricão sertanejo A vida do sertanejo, o curral e a cancela E o chiqueiro das cabra e uma cabra magricela E um cabrito bem magrinho puxando nos peitos dela Cê cantaram a terra, a bela berço que me viu nascer Um de cozinha, batata pra menina e nada comer E a velha rouba santo pedindo a Deus pra chover Canto de alvorecer e da rosa que tem o cheiro A pancada do pilão lá na casa do roceiro E um touro dando uma rada num tronco de cajueiro Canta um menino brejeiro sem lenço e sem documento Que às vezes monta no jeiro, porém nunca é o momento Com os dois pés enganchados na barriga do rumeto Cê cantaram o sofrimento de quem vive da enxada Um caboclo campesino com uma camisa rasgada Sentindo o peso da luta na sua mão calejada E agora vamos atender ao pedido nosso amigo Deusdete Gomes Caboclo, bom pai, bande paulista Que pede o cantador de vocês Elogio ao cantador de vocês Eu já cantei beira-mar E cantei boi da cajarana E da terra para a Ibana Veio um amigo falar Veio nos solicitar Em diferentes papéis É três com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis Cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Ao invés de desafio Vou fazer um elogio Ao cantador de vocês Já que em você confio Que você é bom poeta A nossa dupla é completa Que nunca houve desvio Um tratamento sadio A um vaca como tu és Três com doze É onze com dez É onze com dez É nove com oito É sete com seis Cinco com quatro Mais quatro Mais um com quatro Mais um mais dois Mais um mais dois E mais três E mais três E mais três E mais três Não gosto de baixa Do lá E mais um palácio É o palácio pra um monte Eu canto Eu canto e ganho Os mesmos conhecimento Você é o palácio O que você é o palácio Comigo é o palácio Comigo não tem espanto Porque tenho disciplina Lá vai um, dois, três Jesus me entregou um tanto De grandeza e vitamina E lá vai quatro, cinco, seis No Chile ou na Argentina No Peru ou Paraguai Você cai Nessa terra brasileira Aonde eu for dou primeira Se for puder espelhar Na luta ou na brincadeira Eu sempre fui preparado Lá vai um, dois, três E eu de toda maneira Dou conta do meu recado Lá vão quatro, cinco, seis Esse meu fardo é pesado E vai pra onde o dono vai Você cai A minha cantiga presta E cantador no mim Capresta e sendo por dez Pé e lá vai Eu também faço seresta Canto bem, danço farró Lá vai um, dois, três Eu sou pronto em qualquer festa Daqui até Mossoró E lá vai quatro, cinco, seis Eu sei acorchar o nó Sou forte igual o samurai Você cai Sou bom na festa Em a farra E corda ruim Não me amarra Se fogo despegar Até o quebra da barra Se o povo quiser Eu canto Lá vai um, dois, três Eu sempre alongar a farra E cantar do mesmo tanto Lá vão quatro, cinco, seis Para cantar do meu tanto Só belar-me no meu pai Você cai Se eu cair Deus me ampara Minha bruma E não quebra a cara E sendo por dez pés Lá vai No estado da Bajara Eu fui nascido e criado Lá vai um, dois, três A sombra que me ampara Manda eu dar o meu recado E lá vai quatro, cinco, seis Minha lua é muito clara Minha estrela me atrai Você cai O que eu preciso na rima Jesus derrama de cima Se fogo despegar Eu tenho matéria-prima Pra indústria do repente Lá vai um, dois, três A natureza me anima E vem um anjo em minha frente Lá vão quatro, cinco, seis Eu nasci como serpente Que é onde o veneno vai Você cai É grande e fica pequeno Quem prova do meu veneno E sendo por dez pés Lá vai Cajazeiras do Rulim É uma bela cidade Que vive a mocidade Que guardo saudade em mim Que tem beleza sem fim No sertão Baruageste Que tem riqueza em contexto Terra de amor e de fé Minha Cajazeiras é a rainha do Nordeste Oh que saudade sem fim Oh que saudade sem fim Há que outro meio exerço Que Cajazeira é o berço Do grande padre Rulim Que já inspirou a mim Numa doutrina em contexto Onde tem a Rádio Oeste A Serra e o Cacaré Minha Cajazeiras é a rainha do Nordeste No Nordeste Brasileiro Recanto paraibano Aquele setor serrano Que me agrada o tempo inteiro Aonde tem o vaqueiro Que dentro da mata investe Que jibão de couro veste Bota a espora no pé Minha Cajazeiras é a rainha do Nordeste A minha terra natal A terra tabajarina Lá eu conheço Campinas João Pessoa a capital Tem paulista e tem pombal Minha terra e meu só pé Aonde eu botei o pé E no trabalho fiz meu teste A rainha do Nordeste Minha Cajazeiras é Lá tive muitas campanhas Tive mestre e professora Tem a Rádio Difusora E tem a Rádio Aldo Piranhas Cantei paredes estranhas Uma canção em contexto E eu peço a graça celeste Ao filho de Nazaré Minha Cajazeiras é E a rainha do Nordeste Fábrica de rede em São Bento Paulista e prédio do Cruz Meio dia o sol tem luz Abaixo do céu cinzento Lá meu antigo aposento Aonde eu passei no teste É bom que eu não desembeste Sem esperança e sem fé Minha Cajazeiras é E a rainha do Nordeste Hoje estou em cidade diferente Mas recordo demais do meu lugar Que vivia demais a trabalhar Padecia cortando a terra quente Passei fome Também vivi carente Faltou-me a água, o leite e o pão Eu não tive morada e habitação E por isso lembrando eu não estou Que a saudade me mata Eu não vou pra lugar que sofri humilhação Eu por lá trabalhava de empregado Fui caboclo da luta da mão grossa Minha casa foi só uma palhoça Minha luta na foice e no machado Eu já fui um caboclo humilhado Do trabalho de lá cavando chão Ainda sinto a maior recordação De mamãe, de papai e meu avô A saudade me mata e eu não vou Pra um lugar que me fez humilhação Eu sofria demais lá no roçado Tinha foice, machado, tinha inchada Eu saia até de madrugada Pra viver trabalhando no alugado Dando lucro a um patrão Tão desgraçado Que ganhava também mais de um milhão Trabalhei dando lucro a um patrão E no final o patrão não me pagou A saudade me mata e eu não vou Ao lugar que sofri humilhação O que eu conto de lá é sofrimento Cada frase que eu digo é uma dor Quando eu falo, pois há mudado de cor Eu recordo demais todo momento Uma casa pequena O aposento meu almoço Era um prato de feijão Carregando o lençol de algodão Quantas vezes papai me ajudou A saudade me mata e eu não vou Pra um lugar que sofri humilhação Quando eu trabalhava no alugado Que ganhava só uma minxaria Que comia só uma vez por dia Arrastando a foice e um arado E plantando cimento no roçado Não ganhava pra alimentação Lembro que eu só comprei um calção Quando o calção mais velho se rasgou A saudade me mata e eu não vou Pra um lugar que me fez humilhação Hoje em dia eu sofro tão distante Apesar de ser forte e empregado Mas eu ganho também um ordenado Pensa até ser feliz da gorinhada Não retorna o sertão escaldante Mas eu lembro demais da região Essa terra prendeu meu coração Me prendeu, mas depois me libertou Que a saudade me mata e eu não vou Pra um lugar que me fez humilhação Eu quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi No pé da cargarana Eu quero que o povo amigo Nessa tarde solarada Exiba mais atuada E querendo cante comigo Acompanhando o que eu digo Na musa cordeliana Que o seio da raça humana O mundo é contaminado E eu quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi No pé da cargarana Vou pedir que minha gente Seja como meu pai foi Pui pra voar o boi Que o boi é muito valente Ataca quem tá na frente É feito uma caninana Que quando ele se tana É x pra todo lado E eu quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi No pé da cargarana Vou entregar minha tenda A um vaqueiro diferente Mas corajoso e valente Dentro da minha vivenda Que abandonou a fazenda Nesse final de semana Meu vaqueiro era sacana E tinha abandonado o gado Mas quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi Me amarre o boi No pé da cargarana Eu peço no pé da cargarana Eu peço que mate o boi Meu vaqueiro todo dia Meu vaqueiro todo dia Rebanhando a criação Vai vestindo o seu jibão Perto da ave marinha Quase no final do dia Dentro da campinarana Dá pancada em um burana Que o ombro sai arranhado E eu quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi No pé da cargarana Esse boi é valentão Porém peces a comer E agora eu vou dizer Ao vaqueiro, meu irmão Por favor, traga a ração Traga a capim Traga a cana De lá da faixa serrana Pra dar de comer ao gado E eu quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi No pé da cargarana Eu vou querer de regresso Nosso verdadeiro amor Aquela primeira flor Que tanto me deu acesso Eu vou querer o progresso Na terra brasiliana Que falta toda semana Onde eu tenho procurado E eu quero o boi amarrado No pé da cargarana Me amarre o boi No pé da cargarana Sou poeta, cantador Sou ligito, nordestino Dentro do tempo menino Que canta paz e amor Tenho a voz de tenor De poeta do sertão Sou daquela região Do forró, do verso e cor Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Brasil que passa no teste Brasil que passa no teste Para tudo que eu preciso Que serve pra o improviso Onde o cantador investe Da região do nordeste Que o sol castiga o sertão Vai queimando o algodão Seca o galho e fica o toco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Sou do chão que o cantador Arranca do seu juízo Os versos de improviso De fé, de paz e amor Canta no interior Para toda região Com divina inspiração E ainda fica chão do povo Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo Você é onde nasceu? Paulista é minha cidade Diga qual é a sua idade Sessenta Deus já me deu Até que grau aprendeu Sou primário na instrução É casado ou solteirão Eternamente casado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Diga o que gera o rancor Gera o ódio e a desgraça O que você vê na praça O povo trabalha a dor Aonde mora o amor Acho que é no coração Fale aí da solidão Nunca fui abandonado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem lhe ensinou cantar A natureza é divina E a toca quem lhe ensina Foi Deus sem aqui chegar Diga assim da sábia má Numas horas e noutras não Como tá seu coração Batendo descompassado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Onde mora a inocência No coração da criança Aonde mora a bonança Onde Deus tem complacência O que gera violência Falta de trabalho e pão E digam que a branda ladrão É pontapé de soldado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Quem é que o dom eleva É a santa natureza Onde a luz tem mais beleza No lugar que não tem treva No lugar que não tem treva Me digam o que fez Eva Foi se juntar com Adão E o que diz da tentação Tem o sabor do pecado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Me digam o que vê na mata As flores e passarinho Fale um pouco dos espinhos Espinho fura e maltrata E o que vê numa cascata Água fazer turbião E numa noite de trovão Menino chora assombrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que faz o ser esteiro É tocar de madrugada Canções para sua amada Da calçada para o terreiro Diga o que faz o vaqueiro Rebanhar a criação Como trata seu patrão Do jeito que trata o gado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Vá dizendo o que mais quer Quero paz e quero amor O que acha numa flor A daia ou a mal me quer E o que acha da mulher É deusa da união Será que aumenta a pressão Me deixa meio agitado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Onde moras hoje em dia Na cidade de Campina Lá na área nordestina Tem forró, tem cantoria Tem leilhão, tem romaria Música junina e balão Tem milha, sá de rojão Música junina e balão Na fogueira afugueado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Música Qual seu maior paladar? Música É o saboroso queijo Da casa do sertanejo Do sertão do meu lugar É gostoso pra morar É gostoso pra morar Eu gosto da região Música Desse pedaço de chão Onde sou aclimatado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Música Música Ainda bebe aguardente Música Perto de quem quero bem Ainda gosto de alguém Música Conforme a ocasião Música E a quem dá seu coração Música Ao laço do amor sagrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Música Música Se já trabalhou na roça Na roça já trabalhei Música Quem foi o seu maior rei? Meu pai na minha palhoça Música Se tem saudade da choça Eu sim pra recordação E se curte o roubo algodão Já trabalhei alugado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Música 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 É um trabalho muito bom Dedicado a todas as mães Em respeito As mães de todos os senhores Para quem tem mãe Para quem não tem Porque afinal de contas Todos nós Temos uma mãe Se não temos Mas já tivemos E assim pode De mãos postas e joelhos Minha mãe Eu venho agora Agradecer os conselhos Que recebi da senhora Rezando e pedindo a Deus Que ilumine os passos seus Por esse mundo sem fim Lhe digo emocionado Minha mãe Muito obrigado Por tudo Que fez por mim Música Desculpas Quero pedir Pelas noites De cansaço Que não lhe deixei dormir Sempre chorando Em seus braços Mas toda vez Que eu chorava Você com trinta Cantava Pra ver Se eu adormecia Música Hoje não sou Mais criança Mas não me sai Da lembrança Tudo que Mamãe fazia Música Muitos trabalhos Lhe dei Nessas noites Indormidas Muitas vezes Lhe obriguei A chorar Nas horas Sofridas Mas se a minha mãe Amada Nunca reclamou De nada Que algum desgosto Me desse Música Hoje estou Lhe agradecendo Porque já estou Sabendo O quanto Mamãe Padace Música Lhe agradeço Mãe querida Pelos afagos Do leito Doce alimento Da vida Suguei Mamãe Do seu peito Foi meu Primeiro alimento Desde o primeiro momento Fui mimado Toda hora Música Num dos mais belos Ofícios Além de outros Sacrifícios Mamãe Que dei A senhora Música Mamãe Depois de crescido Depois que adulto Fiquei Reconheço Agradecido Os trabalhos Que lhe dei Traquinagens Travessuras Às vezes Quase Loucuras Bobagem Coisas A toa Mas você Me perdoou Sofreu Com trinta E me amou Toda mãe Sofre Me perdoou Tenho na recordação Lençóis E camas Forradas A boa alimentação Roupas Limpas Bem passadas Meus brinquedos Prediletos Livros Joias Objetos E outras Coisas Infantis Mamãe Fazia Eu comprava E depois Sorrindo Me dava Para me ver Mais feliz Música Depois de casa Saí Correndo De mundo Afora Muito desgosto Sentir Como sentiu A senhora Esse mundo É muito grande Por muito Que a gente Ande Consiga Dinheiro E fama Dinheiro Fama E amor Nada Supera O valor Do pranto Que a mãe Derrama Por isso Mamãe Parece A santa Do meu altar Digna Do amor Da prece Pra toda Vez Que eu Rezar É musa Dos meus Poemas Solução Dos meus Problemas Alívio Da minha Dor Remédio Dos meus Cansaços Anjo Que guia Meus Passos Pra todo Canto Que eu For Alívio Dos meus Cansaços Anjo Que guia Meus Passos Pra todo Canto Que eu For Quanto é Bela Madrugada De estrela E radiantes Mas quem sai Fora de hora Na terra Dos bandeirantes É sujeita Emboscadas E quem Travessa As calçadas Vê Senas Oh Ripilantes A partir Destes Estantes Tem Muitas Casas Fechadas Muitas Crianças Famintas Dormindo Pelas Calçadas Saltando Os últimos Suspiros Companheiras Dos vampiros Das Tristões Nas Madrugadas Elementos Elementos Na calçada Pelo Vício Da Cidade Outros Perdidos No Beco Onde Tem Perversidade O céu Transformando O clima E Deus Olhando De cima Os Erros Da Humanidade E o Menino Na Cidade Que Está Sem Seus Velhos Pais Se Levantando Faminto De pedaços De jornais Vai Num Bar Da Avenida Pede Um Pouco De Comida Que Os Ricos Não Querem Mais Os vivos São Desiguais Desde Vai Velho Ao Neném Revolução Nos Presídios E Invasão Na Febem E Quando O Tempo Está Seco Vê-se Um Luto Lá Num Beco Caçando Aonde Não Tem É Nessa Hora Também Que O Moço Feito Um Titã Com Fome Desempregado Da Miséria Não É Fã Deixa Sangue No Asfalto Aí Faz Algum Assalto Pra Ver Se Come Amanhã Um Doido Caça Maçã Lá Nas Diferentes Trilhas Mãe 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 Permanece Acordada E O Pai Aguardando As Filhas Caçador Chama O Cachorro O Vento Assombrando Morre O Má Engolindo As Ilhas Se Se Vê Muitas Maravilhas Que Nessa Cidade Tem Os Carros Os Transeontes Esse Louco Vai E Vem Se Vê Ruas Esquisitas E Muitas Coisas Bonitas E Coisas Tristes Também Na Cidade Tudo Tem Pra Quem Sabe Observar Assalto Pela Calçada Discussão Dentro Do Mar Pelo Calor Da Bebida Um Infilei Suicida Assalto Do Terceiro Andar Se Vê Em Qualquer Lugar O Rimboliço Do Povo Um Ébio Bebe Uma Cana E Come Uma Banda De Ovo Acha Comida Esquisita O Desgraçado Romita E Vai Pra Beber De No É Na Hora Que O Povo Começa A Se Espalhar E A Pobre Mãe De Família Fica Esperando Em Seu Lar Sem Pensar No Seu Por V Quem Não Tem Pra Onde Ir Vai Pra 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 Cochilar Quem Não Pense Se Casar E Não Tem Um Amor Fiel Que É Doid Ivana Da Rua E É Mulher De Aluguel Sem Perfume Roupa E Banho Agarra Qual Que É Estranho E Vai Com Ele É Um Motel Um Pedaço De Papel Mostrando De Alguém O Nome E Na Fazenda Solitária A Planta Verde Se Some Em Um Chiqueiro Apertado Um Bode Berra Assombrado E Morre Um Cabrito De Fome Uma Família Sem Nome De Terra Desconhecida Vai Morar Numa Favela Tem Vida Mas Não É Vida Vive Roubando Bebendo E O Filho Finda Morrendo Com Uma Bala Perdida Perigo Na Avenida Quando Acontece Chacina Dois Bedos Se Desentendem No Meio Da Jogatina Rola Sangue No Asfalto E Sempre Acontece Um Assalto Num Perigo Da Esquina A Madrugada É Divina Mas Sempre Traz Ruim Notícia De Algum Ebro De Algum Louco De Alguém Cheio De Malícia Que É Um Louco Da Cidade Ofende A Sociedade Cai Nas Malhas Da Polícia No Roupa Roupa Cheia De Mulambo A Vida Triste Sem Graça Enche A Cara De Bebida E Assim Vai Diblando A Vida E Nem Dá Fé Que A Vida De Paz Num Bordel Que Tem Cachaça Um Filho Esquece Dos Pais As Bolsa Loucas Se Perdem Por Dentro Dos Bacanais E Nesse Arrojo Da Vida Tem Alguém Que Faz Partida Pra Não Voltar Nunca Mais Mais Também